O povo chamou, e aqui estou, Nonato Rodrigo, mais uma vez é chamado aqui na Sexta Travessa Goiânia, o bairro que mora o excelentíssimo prefeito. Segundo a população, o prefeito veio aqui na travessa e abraçou de mamã na cada cano e disse que ia colocar broquete nas nove travessas que existem aqui no bairro dele, e até agora podemos constatar, só conversa, só no blá blá blá, até agora o homem está só na promessa. Está aqui a situação da travessa, completamente arrebentada. Mas quem fala melhor aqui para confirmar o que eu estou falando, não é eu não, esse cidadão que mora aqui na travessa. Pode falar, meu amigo. Pois é, cara, como estou filmando aí, a imagem não tem argumento, né? Está aí, estou mostrando a realidade, né? Aqui é a Sexta Travessa Goiânia, praticamente no bairro do prefeito. Que ele mora, né? É, vizinho, é o bairro que ele mora, né? Olha como é que está aí, né? A gente mexendo, jogado aí para as cobras. Olha como é que está isso aí. E o homem veio aqui e prometeu de mamã na cada cano, né? Que ia arrumar isso aqui. Promete, promessa é santo, rapaz. A gente quer que ele faça o serviço. Verdade. Entendeu? Verdade mesmo. Está aí, prefeito povo. Aqui, aqui, a gente não... Eu mesmo não ando mais por aqui, por baixo, não. Só ando por ali, ó. Porque uma lama dessa daqui... Uma lagoa que... Isso aqui é porque está seco, não choveu hoje. Mas quando chove isso aqui fica horrível. Tem uma lagoa dessa aqui que não tem quem passa aqui. Só caminhão que passa aí mesmo. Porque ele honra a palavra dele, rapaz. Quando ele veio fazer promessa andando na casa das pessoas, querendo voto. Ele disse que ia fazer alguma coisa pelo povo. Até hoje ele nunca pisou aqui. E está terminando o mandato, né? Está terminando o mandato, praticamente. Só tem sete e meia de mandato só. Não tem mais o que ele consiga fazer nesse tempo, não. Está aí, meu irmãozinho. Está aí, meu prefeito. Eu posso dizer, meu prefeito, que eu sou cidadão condoense também. Quanto à imagem, fatos e os reclames da população, não argumentam. Eu posso dizer, meu prefeito, que eu sou cidadão condoense também.